Se você está passando um problema lá na tua empresa, alguém está querendo te consumir, lá na tua casa, tem um documento que alguém já está lá e é o fraterno católico, vinha pra frente, se você quer que Jesus Cristo cura de toda a enfermidade. Eu quero orar com você esta noite, deixa eu confessar para os irmãos e agradecer, eu estou aqui esta tarde porque Deus fez um milagre comigo, às 5 horas da tarde, hoje de manhã eu já conheci com esse problema, e esteve comigo até o início da mensagem. Me permitam isso que eu quero dizer para os irmãos, o meu dente caiu a abituração, e o irmão está doendo, 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 e o pastor me liga dizendo, venha pra cá, eu falei, Deus, eu só vou pra cá, se o senhor me der graça, pelo menos vai falar com o dente doendo, o senhor não é obrigado por lá, se caiu a abituração, você está doendo, Deus, até eu chegar na dentista, segunda-feira, tem que suportar. E eu vim de caminho, meu irmão me trouxe a terra no cartilho, foi embora, e eu fiquei, subiu alto com o meu dente doendo, e eu disse a Deus, mesmo doendo, se o senhor me der graça pra falar, eu vou falar com ele doendo. Chegou a hora de pregar e ele doendo, eu disse, eu vou me levantar assim mesmo e eu vou falar, eu quero dizer uma coisa pra vocês, ele não resistiu a palavra e parou de dor. Esse Jesus já está aqui esta noite, ele pode te dar vitória. Deixa eu terminar, até a carne para a festa da tua vitória já está pronta. Mas eu não gosto de alguém que diz isso, porque você, amado, vai dar paz na tua Bíblia, a Bíblia diz que Deus mandou reservar a carne para a festa. Diz-se a Senhor, recebe a carne para a festa. E tem uma coisa, a carne tem que estar pronta, que o convidado é inútil, não é pra dar a carne para a cozinha, a carne vai estar pronta no tacho, porque eu já matei o Fifinéia, com aquelas duas fregas comigo que não era dele, mas a carne para a tua festa ninguém vai comer, só você. Eu quero orar porque acredito. Jesus pode batizar esta noite, ele é o Deus que batiza. Ele é o Deus que abre e ninguém fecha. Ele é o Deus que cura de câncer, de AIDS, de pulmão, de tuberculose, de dor de dente, de infecção nos vêm, de prótata, de câncer na perna. Ele é o Deus que está aqui dizendo, eu virei o quadro de Madocê e de Eter, eu estou aqui esta noite para virar o teu quadro, dele que você acredita e creia. Eu vou orar por você, eu quero concordar com a tua vitória. Eu não quero estar na perna do teu vizinho lá. Eu não quero estar na perna daquela pessoa que está zombando de você só porque é bonita, eu não quero estar na perna. Porque esta noite Deus vai mudar o quadro da história. Alguém sairá daqui diferente, levando uma vitória. Se você já aguentar um minutinho, eu vou dizer uma coisa para você e não vou dar todos os detalhes. Não sei se eu já falei aqui, eu vou dizer agora bem rapidinho. A primeira casa que Deus me deu, o Catimosei queria tomar batido em Catimó. E eu olhei a Deus naquela noite e disse, ou ele ou eu, Deus. Se tu me deu a casa, a casa é minha que não é dele. Eu paguei a casa com o meu dinheiro, Senhor. E ele está batendo Catimó, com a minha mulher e meus filhos. Só não está se tornando eu porque eu estou mais perto de ti aqui, Senhor. Amanhã de manhã, ou eu, ele vai embora. Se ele não for, eu vou. E eu olhei aquela noite a Deus. E quatro horas da manhã, Deus expulsou o adversário. Cinco horas, estava tombando um moto. Deus vai tomar providência de alguém que está na tua frente. Deus vai tomar providência de alguém que está caindo tomar na tua frente, pastor. Deus vai tomar providência de alguém que escreveu o edito ao teu respeito. Alguém vai ter que te fazer o edito. Senhor, meu Deus e meu Pai, da humanidade, que há no seu nome. Eu tenho pregado nesta noite a tua palavra, Senhor. Eu te agradeço porque tu fiz a cessão e a dor do meu dente. E tu és o mesmo Deus que estás aqui nesta noite, dando vitória para o teu povo. Senhor do céu. Eu quero agora orar ao Senhor, meu Deus. Eu quero declarar que essa tua serva é vencedora. Eu quero declarar que esse teu serva é vencedor. Lá na empresa, na saúde, no comércio. Deus é a terra, amplia a tenta do teu filho. Tu tem me falado agora, Senhor. Questa noite é noite onde o Senhor está ampliando as tentas. Receba a vitória da parte de Deus aqui, esta noite. Receba a vitória de Deus. Na tua saúde. No teu casamento. Receba a vitória de Deus. No teu trabalho. Receba a vitória de Deus. No teu sangue. No teu cabelo. Por ai, é dénima, a cerebra da sol. Depois, meia, te faz. É, índio da paz. Deus é pelo, vá diante dessa irmã que vai viajar. Vá diante desse moço que vai viajar. Vá diante dessa pessoa que vai fazer exame amanhã. Vá diante dessa pessoa que vai passar lá pra tomar a carta. Pegar a sua carta, Deus. Vá diante dele. Vá diante dela. Vá cuidando disso, Senhor. Cuida da viúva. Cuida da senhora. Cuida desse quequê, meu Deus. Abra uma porta para ele. Eu quero te pedir esta noite, na autoridade, que o Senhor tem me dado como servo. Crendo no poder da sua palavra. E me distra que eles são vencedores. No nome excesso de Jesus. Amém e amém.